Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui Começando mais um vídeo aqui no canal E pessoal, a gente tá aqui pra jogar Um mapinha troll Bolado Então já deixa o likezão aqui no início do vídeo Porque olha só A altura desse carro Eita Pega manos Buzina, buzina, buzina A gente, é corrida metamorfose Então provavelmente a gente vai fazer com vários carros Galera, deixa o likezão e só bora Saiu vídeo novo No Zialgarge Saiu 6 horas da tarde um vídeo Quem ainda não conhece meu canal Clica aqui ó, se inscreve lá E daqui a pouco assiste os vídeos Que tem lá, que é outro Canal que eu criei E nesse canal aí Eu posto uns vídeos lá De personalização dos meus carros Vamos dar uma volta Aqui ó Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Será que isso aqui sai em algum lugar? Sai Oi, o cara roubou Filho da mãe Meu Deus Quase me jogaram Quase me jogaram pra dentro Da quadra Aí Nem precisava dar toda aquela volta Que eu dei ali Que eu tô vendo Que eu tô em oitava agora Vambora, vambora Tá só começando o mapa Esse aqui é a primeira trollagem É impressão minha Ou meu carro tá com o pneu furado Tá fazendo um barulho Tuk, 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 tuk Se daqui a pouco ficar só na rodinha É, ficou Ficou Eu não sei o que furou O meu pneu Mas alguma coisa Estourou aqui Vamos dar uma volta Pra ver se a gente acha Alguma coisa Tem uma rampa azul ali Será que isso vai pra algum lugar? Eu vou entrar aqui Que eu lembro que a gente já passou por aqui Em algum outro mapa troll Mas pra ser sincero com vocês Eu acho que Que isso vai dar no mesmo E deu Meu Deus Agora que eu percebi Eu tô com um carro com rodas tunadas Doideira Eu tô muito afastado, mano O pessoal já passou Eu devia ficar olhando eles Mano, cês tão ligeiro, hein Ó, o negócio tá aqui do lado Caraca, esse mapa troll aqui tá Tão fácil Por isso que a galera tá tudo indo embora Ó, tem gente pulando aqui de cima Já tão entregando o caminho tudo Era aquela rampinha azul Hum, tem gente com carro tunado Tem que tirar Tem gente que tá roubando Aê Tipo aquele cara que tava preso ali Eu acho que ele tava roubando Ele chegou ali dando um salto com o carro Eu só tô ouvindo Shhh Esse barulhinho aí é Suspensão ar dos caras aí As hidráulicas Deixa eu ver Deixa eu ver Tá todo mundo aqui Rapaziada Tem que passar invisível ali Isso que é meio difícil Com toda essa galera no meio Agora tá livre Ih, não é por aqui não, hein Não alcançou Vamos dar a volta Eu já vi que todo mundo Meteu o pé daqui E eles tão entrando Nesse beco aqui do lado Tá fechado isso aqui? Não, tá aberto Isso não é muito bom Confiar na galera não Beleza Mano, eu não acredito Que eu estou em décimo Como que o pessoal Tá passando Tão rápido isso aí? Tá, a gente tem que subir Nesse lugar Tem uma rampa aqui Beleza Pulei pra quinto Quinto Deixa eu ver Se o lugar tá fechado Como que a gente entra ali? Eu não sei Mas vamos descobrir Será que não é por aqui? Nossa Cavalo Deixa vocês É, esse mapa troll aqui tá For kids, galera Tá, pega Deixa eu ver Tem uma rapaziada Lá na frente Estão ali na direita Passou reto Hein, fioce Deixa eu ver Tá fechado ali Então Já vamos Nem perder tempo Vamos dar a volta Aqui Sabia que ele ia fazer isso Eu até falei Deixa eu ir aqui um pouco pro canto Que o cavalo vai chegar Mas o cavalo Ocupou o espaço De um ogro Não é um cavalo É um ogro, né Tomara que não esteja aí O checkpoint Droga Tá Eu queria que tivesse aqui atrás Agora vai ser minha vez De vingar Toma Vai comer o ogro, galera Meu Deus Seu ogro Calma Tá calma Nessa hora Essa galera se achando Com esses carros tunados Sem perder tempo Não vou parar de acelerar Por mais que eu faça Uma curva gigante Tá Pega Aí pilotou O que sabe Ai Pega esse aqui E sobe Beleza Cadê o nitro A galera Com os carros tunados Mano Olha os primeiros Descendo aqui Então a gente Tá perto Então a gente Tá pertinho Vai Vai traciona Vai Embala Carro Embala Meu Deus Embalou Foi de verdinho Deixa eu ver É o azul Ou o rosa Acertei Azul Teve o brother Que ele foi na mesma Que eu acertou Fio da mãe Ai Não Fui torto Vai 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 Reseta Droga Eu estava no pódio Ah não O ogro Passou a gente Cai certinho Aê Nossa O pessoal Que tá ali na frente Eles Dispararam Mas a gente Tá chegando Eu acho Deixa eu ver Aquela menina má Que tá mais longe Nossa Os carrinhos Era ruim de curva Essas rodinhas Aqui também Não ajuda muito Não O que o loucão Tá fazendo ali Cara Primeiro lugar Tá afastado Não vai ser por aqui Terminou Aqui a rampa O que você tava errando Loucão Acho que eu entendi Ele tá caindo na Piscina Cara Primeiro lugar Terminou Galera Manjou demais Do mapa Pera Eu vou passar O loucão Aí mano Vem 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 Peguei o Vaca E dei aquela Buzinada Meu carro Tá tonado Também Mas ele parece Só de estética Ele não tá Com aqueles Espinhos E ele não tem Um super pulo Não Não Nem vem Nem vem Loucão Filho da mãe Tá pegando Meu vácuo Nós dois Batemos ali Galera Ele tinha chance De ter me passado Ainda Só que Ele bateu No mesmo lugar Manos Caraca Finalizamos aqui Em segundo Pessoal Tamo junto Um abração Menina Malocão Soldier Demo Soldier Que tava o ogrão Ali mano Acho que ele tava Alagado Falar a verdade O Victor Boladão Maker Toy E o Ricard Junior O Guizinho Josu Silva Pablo Juan Sem nome Do Zepp Luiz Dutro Jefferson Grade Último E o Leras Cone Tamo junto Rapaziada É nóis Fui